Na semana passada eu postei aqui no canal um vídeo mostrando para vocês as 10 skins mais caras de CSGO do mundo em 2023. Mas será que os donos dessas skins só compraram por hype, por investimento, ou será que essas skins são realmente bonitas dentro do jogo? São diferentes? Chamam a atenção? O que faz uma caramba de custar 1 milhão e meio de dólares? O que faz uma KK87 custar mais de 200 mil dólares? Uma AWP também mais de 250 mil dólares? Será que dentro do jogo, jogando, elas são especiais? Nossa, toma, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu também dou uma. Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito e quando for depostar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. CSGO.net, não perca tempo, o link do site na descrição. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal com o Chico 1337. Guys, hoje eu decidi jogar em competitivo usando as skins mais caras do mundo. Porém, apenas as skins mais caras de USP, Block, Desert Eagle, AK, ALP, M44, Luvinha e Faquinha. Deixem muito like nesse vídeo porque com 10 mil likes eu posto um vídeo mostrando a skin mais cara de cada arma no csgo para cada arma. A skin mais cara de MP9, a skin mais cara de CZ, a skin mais cara de Bison. Você sabe qual que é? Eu também não, vou ter que pesquisar, mas eu faço esse vídeo para vocês. Obviamente, rapaziada, que essas skins não estão comigo. Eu também não utilizei skin change, fiquem tranquilos. Usei plugin para reproduzir essas skins dentro do meu csgo e jogar um competitivo. Testá-las dentro do jogo em um servidor privado, até porque não existe WS no MM da Valve. Enfim, só um adem, rapaziada. A skin mais cara de AK, eu mudei. Todo mundo sabe que a skin de AK-47 mais cara é a 661, ou seja, a Blue Jam, StatTrek com 4 Titans. Porém, eu acho que essa skin já está muito saturada. Todo mundo já falou sobre essa skin, já mostrou em vídeo. Então, a skin de AK, eu decidi trazer outra. No caso, uma AK, que é a décima skin mais cara do mundo. Uma Wild Lotus com 4 Titans, uma skin aí de quase 200 mil dólares. Porque é uma skin pouco falada, alguns de vocês não viram. E uma curiosidade, a skin de luba mais cara é a minha. Óbvio, a minha, só que com um float top 1. Porém, a skin mais cara de luba do CSGO é a Pandora Factory New. Que hoje, a mais barata vale 37 mil dólares. Uma com float bom, tipo a minha, ou a melhor, chega a 40 mil dólares. Então, uma curiosidade aí, eu tenho a luba mais cara do mundo. Enfim, vamos parar de enrolar? Vamos jogar. Eu vou jogar B, rapaziada. Avança lá, vou pangar duas falem, confia. O cara já vai avançar, né, mano? Morrer com o bagulho ali na frente não é muito interessante. Se vier, toma. Olha lá. Não é complicado, um pouquinho só pra nós. Mas vamos lá com essa skin de 50 mil dólares. Valeu. Eu quero gozar. Começamos a perder. Mano, eu odeio perder o pistol do CT, cara. A conta é fácil. Se eles matam dois, eu dou uma com a outra aqui. O round já tá 5x2. Tem um espaço legal aqui pra fazer. Ai, que... Tomou. Tomou. Eu tô solo? Eu matei 3. Pô, bando uma falem pra mim. É um banana só, mano. Faz uma pra nós, o Almeida. Confinto, o Almeida. Faz a bola pra nós. Leva dois ali. Ai, tomou um pre-fighter do STM. Valeu, valeu, valeu. Puxei a Alp novamente. A Dragon Lord com 4 Titans. Porém, dessa vez eu não vou avançar. Tem um aqui já. Revolver, mano. É meio fácil. Só ficar sozinho. Não morre, laranja. Por favor, mano. Tá lá, tá lá. Não tem um problema, senhor, que tem essa bala, velho. What the hell? M4x4HAU, 4iBiPowers. Quem quiser saber o preço, tem o link na descrição do vídeo das 10 skins mais caras do mundo em 2023. E essa HAU tá lá. Aí é osso. Deixa você aí, perdão. Olá, galerinha. Beleza? Esse cara tá fazendo aqui, mano. Vai entrar, vai entrar. Ah, mano. Eu não fui olhar nesse time, cara. Morreu, Nipo, morreu, Nipo, 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 Nipo. Aí. Você sabe, é só ele. Você tem kit, vai pra cima. Agora já era. Guarda logo, meu amigo. Não. Aí não faz isso. Aí guarda, pô. Maravilha. 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 Ah, Bizinho. Vamos fechar aqui Esse cara tá com o cara que tá aqui Não Bang efetuada Dá um pé no muro Dá um pé no muro Caraca, parece que eu tô comendo esse cara ainda Quer dizer, eu peguei um pouco O cara marotou o apartamento E Jota, vou bangar, vou bangar, vou bangar uma falling, briga uma falling Mano, tô perdido agora por onde eu vou, velho Eu não volto Espera aí, espera aí então, espera aí então Maravilha, Lion Troca de arma, troca de arma Meu Deus, ô Nip, tá atirando o Nip Ô Nip, ô Nip Mano, vocês são retardados Tu não sabe onde tem um cantinho no Nip Uma sacanagem Nossa, boa, boa, boa Ganhando seis rounds seguidos Eu tô sem dinheiro Tive que pedir drop Ó, vai ser rush B Vou fazer uma smoke aqui Vou marotar essa smoke Não liga É rush B Um dano aí em alguém Vou bater O que tá saindo? Um bom bater Um bom bater De jeito nenhum Umibat Tranhing Enfim, essa daqui é a Glock A Glock mais cara do mundo Também vale isso, uns 50 mil dólares Pode valer mais, pode valer cerca de 60 mil dólares Enfim, ó a Glock Fade com 4 titans Essa, que é a melhor não banida A única não banida, se não estou enganado Tem uma quantidade de Fade muito boa, tá ligado? Calma aí, segura um pouco agora Vamos fingir que eu vou voltar Eu achei ela bonita, mas eu vou Ajuda amigão, ajuda amigão Que azar, mano Pra que eu fui trocar a Glock por uma USP Com duas balas, cara Mas não plantou? Planta, 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 não tem não Garante plant Xuxa Xuxa Ah, você joga muito, papai Linda, linda A Glock mais cara, como eu já tinha dito É a 661 Star Trek com 4 titans Mas pra diferenciar Porque todo mundo fala e mostra essa cara Eu mesmo tenho uma, óbvio, não com 4 titans Mas tenho uma 661 Preferi pegar aqui a Oil de Lotus Com 4 titans Mais diferente Chama atenção É eu, não é o pai É eu, não é o pai Os caras tão fazendo eco infinito, mano Os caras tão fazendo eco infinito, mano Que desmoço de merda que eu fiz, cara Tô sempre apertando errado aí, mano Toma, Cleitinho E a WP de terra, eu coloquei a Gangner Pra diferenciar Nossa Toma Vamo B, vamo B, vamo B, vamo B Vem B, vem B, vem B, vem B Mano, eu não queria tomar minha ESC com os caras, velho Tô travado com a chuva Vamo B, vamo B, vamo B, vamo B, vamo B Vamo B, vamo B, vamo B Vamo B, vamo B Ah, isso foi maravilhoso, mano O jogo tá gostoso aqui pra nós, rapaziada Meu Deus, cuidado que pode avançar antes de smoke aí Verde, eu vou smokear um lado e vou bangar o outro Ok, Xuxa, eu vou bangar pra você Com o Menip Com o Gator Lava o seu tapete Que timing É crazy, né, velho Debangar aí, Xaver, debangar aí Mano, de onde eu tomei esse tiro, cara Tudo bem que o cara trocou, mano Ó, confia Vamo subir a P, fazer um barulho Descer campa, voltar a B com tudo Mano, não, não trava ali no campanário, mano Primeiro passa com tudo, voltando pro meio e já era Tem aí em cima, hein A gente vai fazer uma killzinha Deliciosa É só fazer uma movimentação, mano Ah, eu não vou sozinho também Tem avançada aí, mano Nossa, porque eu acabei baitando o time pra caramba aqui, velho Tem uma arminha aí pra mim, não? Ah, que bem Nossa, a Thais daqui foi mitagem Não tem tempo Não tem tempo Ué Pode botar esse ramojo na ponta do pai, velho Não vou te explicar porque tu tem que fazer um cursinho pra entender Galera, faz aquele avanço lá, tapete Eu vou passar a banana aqui Vou pegar o rush deles, tá ligado? Faz aquele avanço no tapete Não precisa entrar Só, mano, estoura lá Cai campo Eu vou pegar o avanço B e nós vem ver Se eu não pegar o avanço B, a gente dá uma desacelerada aí Cara, ninguém vai avançar aqui, mano Tô alto pra entrar com o panário Passa, rush, passa, rush Como é que tá desmucado? Não for a desmuc não Agora eu quero essa kill, né, mano? Deixa eu pegar a faca, deixa eu pegar a faca, deixa eu pegar a faca, deixa eu pegar a faca Deixa eu pegar a faca Tá esperto Maravilha, rapaziada Maravilha, mano Nossa, eu joguei muito, cara Assino agora, amigão Assinado Obrigado pelo carinho S2, S2 S2, S2, S3, 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 S3 Tchau, tchau.